Ah, a Deus é assim, ou a gente chega a Deus pelo amor ou chega pela dor, mentira, pela dor você vai para o inferno Transforme a dor em amor, como? É preciso sair do plural para o singular, olha o que Jesus fez aqui Jesus parece até ser indelicado com os amigos que trouxeram, não sabemos quantos Nossa, a gente fez o bem para o pessoal, esqueceu de nós, Jesus nem fedeu para os amigos dele Qual foi a primeira atitude que Jesus fez com o cego? Deu o braço para ele segurar, e fez o que mais com ele? Jesus faz seis coisas com esse cego, você notou? Contem na sua Bíblia Os seis passos de Jesus Jesus tomou o cego pela mão Por que pela mão? Porque ele era cego, não era paralítico Se fosse paralítico, tinha que pôr nas costas Tem gente que pensa que cego é surdo Chega no cego e grita, está vendo isso aí? Estou ouvindo assim, olha para você ver Jesus tomou o cego pela mão Levou-o Antes era lhes Não, suplicaram Trouxeram Jesus largou os amigos do cego Ficou lá com a turminha dele Ficou com os discípulos, que Jesus estava junto com a turma também É outro aspecto bonito isso aqui Jesus não estava sozinho Chegando eles Eles quem? Jesus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas A Bethsaida Trouxeram os amigos, parentes, avó, bisavó Vó é muito bom para essas coisas Vó fica rezando Jesus tomou o cego pela mão Conta aí, primeira coisa Segunda Levou-o Para Fora Jesus não ficou ali no tumulto Eu vou...